Aô, sente-me! Eu nunca mais recaí, só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração age 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que fui bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que fui bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Portal do Arrocha Aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me embateu uma saudade Me embateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recaí Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me embateu uma saudade Daquela que o coração age 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que fui bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que fui bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar, eu vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita sede e pouco sentimento Os dois perdidos no quarto em silêncio Alô, Reinando, lá de prata Aquele abraço, meu irmão 09 Autopeças O Anderson Da Móvel e Portal do Arrocha De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar, eu vou mudar Mas nunca mudou Desgastou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita sede e pouco sentimento Desgastou Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita sede e pouco sentimento Os dois perdidos no quarto em silêncio É muita sede e pouco sentimento É muita sede e pouco sentimento Falar que me ama Depois de testar Meia dúzia de cama Chorei Bateu saudade mas eu nunca te liguei Talvez vai superar mas vai passar o que eu passei Você vai chorar até seu coração secar Você vai chorar lágrima por lágrima Você vai chorar até seu coração secar Você vai chorar lágrima por lágrima Portal do arroja Portal do arroja Agora tá fácil Tchau 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 Por aqui Não é que a gente briga É que a gente já nem briga mais Não tô te desejando mais Só não tô te desejando mais E francamente te deixar Não era minha primeira opção É tarde pra solucionar O que não tem mais solução Não vamos procurar o culpado Isso é covardia Aqui não tem certo nem errado Cada um segue sua própria vida Só me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Sei que não vai ser fácil de ouvir Mas a gente acaba por aqui Ravinha a asas É massa E dez Sei lá Do jeito que você me ilude É diferente Cê entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por quê? Por quê? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gosto é de problema Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gosto é de problema Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Minha boca nem beija Minha boca nem beija Minha boca nem beija Música Estranho, estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender Gosta tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe que se chamar eu vou Eu tive que desaprender Gosta tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe que se chamar eu vou Oh, 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 oh Música 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 Te mandei um emoji de bom dia E você respondeu tão fia Seu direct tá cheio Mas a nossa quem que sai E sem nós dois fica vazia Sabe quando a gente sente Que tá amando alguém Que não ama a gente Fica apertando a mente E apertando a mente Não vou sofrer Por quem não ama Agora só vai ser amor de cama Não vou sofrer Por quem não ama Agora só vai ser amor de cama Ai, ai, ai Ai, 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 ai Portal do Arrocha Sabe quando a gente sente Que tá amando alguém Que não ama a gente Fica apertando a mente E apertando a mente Não vou sofrer Por quem não ama Agora só vai ser amor de cama Não vou sofrer Sofrer por quem não ama Agora só vai ser amor de cama Não vou sofrer Por quem não ama Agora só vai ser amor de cama Não vou sofrer Por quem não ama Agora só vai ser amor de cama Ai, 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 ai Agora só vai ser amor de cama Ai, 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 ai Aô, senti-me Esquece meu primo Pra quem duvidou Afinhasas É massa É dez A gente terminou Sua família amou Tá com esse playboy Mas não me superou O mundão girou E você tropeçou E caiu na cama De quem você desprezou Comigo cê vira os olhos Com ele torce o nariz Com ele só toma Ei Com ele só ganha pix Com ele passa a vontade Comigo cê passa mal Ele pode ter dinheiro Mas não tem o principal Só faz assim Só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Só faz assim Só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Uh, 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 uh O mundão girou e você tropeçou E caiu na cama de quem você desprezou Comigo cê vira os olhos, com ele torce o nariz Com ele só toma, ei, com ele só ganha pix Com ele passa vontade, comigo cê passa mal Ele pode ter dinheiro, mas não tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casa, casa com ele, chega pra cá meu irmão Eu sei que lá no Instagram, tu paga de apaixonada Mas todo dia manda mensagem de madrugada E olha como o mundo gira, olha só quem me desprezava Hoje corre atrás com saudade da sarrada Bora Rafinha, é Billie Jeans Valeu, Billie Portal do Arrocha Rocha, minhas asas, é massa, é des Pra quem duvidou, olha aí Você tem um jeito que me canta e me fascina com o seu olhar Meio de uma menina que sabe o que quer Com você o meu pensamento voa Nunca fui assim, com outra pessoa Sei quem é amor Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar e quero ser amado Te fazer carinho, também receber Quero ter na boca o gosto do seu beijo O meu sentimento é mais do que o desejo O meu coração só bate por você Seu amor é tudo que eu quero Enquanto o sol nascer eu sei que vou te amar Seu amor é tudo que eu quero Em cada estrela brilha um pouco do amor Que eu tenho pra te dar Cada dia vivo mais apaixonado Quero te amar e quero ser amado Te fazer carinho também receber Te fazer carinho também receber Quero ter na boca o gosto do seu beijo Quero ter na boca o gosto do seu beijo O meu sentimento é mais do que o desejo O meu coração só bate por você Seu amor é tudo que eu quero Seu amor é tudo que eu quero Enquanto o sol nascer eu sei que vou te amar Seu amor é tudo que eu quero Em cada estrela brilha um pouco do amor Seu amor é tudo que eu quero Em cada estrela brilha um pouco do amor Quando o amor que eu tenho pra te dar O meu coração só bate por você Seu amor é tudo que eu quero Seu amor é tudo que eu quero Eu não largo essa miséria por nada Só tenho problema Ela é viciada Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Destrói o pé de pulmão e vicia mais que álcool Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Mas eu amo esse benzinho com gostinho fumaçado Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Destrói o pé de pulmão e vicia mais que álcool Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Mas eu amo esse benzinho com gostinho fumaçado Tô falando pro mundo inteiro Te amo, te amo, não tem preconceito Poderia te dar um anel de ouro E um milhão em dinheiro Mas o mimo de amor que tu gosta É a carteira de caldo e um cinzeiro Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Destrói o pé de pulmão e vicia mais que álcool Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Mas eu amo esse benzinho com gostinho fumaçado Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Destrói o pé de pulmão e vicia mais que álcool Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Mas eu amo esse benzinho com gostinho fumaçado Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Destrói o pé de pulmão e vicia mais que álcool Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Mas eu amo esse benzinho com gostinho fumaçado Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Destrói o pé de pulmão e vicia mais que álcool Ela é viciada no ser, no ser de cigarro Mas eu amo esse benzinho com gostinho fumaçado Eu vou resumir a minha saudade Expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência e mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beija você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa, beija você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se eu ainda amo, se eu ainda quero você Se eu ainda quero você sem querer Tô disfarçando a minha carência e mentira Tô disfarçando a minha carência e mentira Chora e bebê até pensei em te esquecer Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se eu ainda amo, se eu ainda quero você Expectativa, beija você realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se eu ainda amo, se eu ainda quero você sem querer Mais uma da fábrica de sucessos A Loja Tarteles Estourou Pô 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 Pra que fui provar? Não dá mais pra sair da sua vida Já tentei até me libertar Mas eu te procuro todo dia Eu uso, eu uso, eu uso esse seu corpo nu Eu uso, eu uso, eu uso E coloco no seu colchão Preso no seu mundo E eu tô no saci desse teu moção Parece droga, mas não largo não Que parece droga, mas não largo não Eu tô no saci desse teu moção Parece droga, mas não largo não Que parece droga, mas não largo não Baseado em sexo com você Tô viciadão Eu uso, eu uso, eu uso esse seu corpo nu Eu uso, eu uso, eu uso E coloco no seu coração E coloco no seu colchão 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 Preso no seu mundo Eu tô no saci desse teu moção Parece droga, mas não largo não Que parece droga, mas não largo não Eu tô no saci desse teu mozão Parece droga, mas não largo não Que parece droga, mas não largo não Baseado em sexo com você, tô viciadão Música Alô, São Luís, aquele abraço Alô, Jani, Chopperia, Marcelo, aquele abraço, meu patrão É massa! Foi esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim esquecer o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Vai embora, vai se arrepender Então, antes de mim Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, não vai embora, vai se arrepender Então, antes de mim Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Eu te dento em toda minha vida Já bem sozinho foi esquecido Todos os planos se elevou, levou, levou Antes de mim Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Segue sua vida mulher Você me deixou por causa de um presente que o playboy te deu Nem se importou Falou na minha cara Que esse cara era melhor que eu Agora que te usou Te usou e abusou Ainda jogou na cara o celular que ele te deu Sabe o que é? Segue sua vida Você me largou por causa de uma maçã mordida Sabe o que é? Segue sua vida Você me largou por causa de uma maçã mordida E agora vem chorando pra eu ligar Pegue a pista, vai se ligar Você me largou por causa de uma maçã mordida Você me deixou por causa de um presente que o playboy te deu Nem se importou Nem se importou Falou na minha cara Que esse cara era melhor que eu Agora que te usou Te usou e abusou Ainda jogou na cara o celular que ele te deu Sabe o que é? Segue sua vida Você me largou por causa de uma maçã mordida Sabe o que é? Segue sua vida Você me largou por causa de uma maçã mordida Sabe o que é? Segue sua vida Você me largou por causa de uma maçã mordida Sabe o que é? Segue sua vida Você me largou por causa de uma maçã mordida E agora vem chorando pra eu ligar Pegue a pista, vai se ligar E agora vem chorando pra eu ligar Pegue a pista, vai se ligar E agora vem chorando pra eu ligar Pegue a pista, vai se ligar Pegue a pista, vai se ligar E agora vem chorando pra eu ligar Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô amor, promete que tu não vai me enganar? Tô ligando pra saber que hora você vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando ponta, tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Que história é essa, rapaz? Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô amor, seu neto não vai me enganar? Estou ligando pra saber que hora você vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher desculpa na farra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher desculpa na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Tô botando gaia, que eu tô botando gaia, que eu tô botando gaia Legenda Adriana Zanotto